Olá estudante do oitavo ano, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a nossa aula de arte, onde vamos falar sobre o tema cinética na arte. Quais são os objetivos dessa aula? Compreender o que é arte cinética, compreender seus contextos, práticas e processos de criação. Você já ouviu falar na palavra cinética? Você sabe o que isto significa? Tem alguma ideia de como arte e cinética se relacionam? E aí? Mas então o que significa cinética? O termo cinético ou cinética está ligado diretamente à ideia de movimento. Então o movimento tem a ver com cinética. Será que você já entendeu o comecinho dessa aula? Vamos ver? Primeiro quiz. O termo cinético ou cinética está ligado à ideia de movimento e luz, movimento e pintura, né? Letra B. Ou letra C, movimento. O que você acha? Letra A, B ou letra C? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Observe esta imagem Onde, nesta imagem aqui, que eu consigo ter noção de movimento Então, eu tenho aqui, ó, os pés dela, né, correndo aqui, a velocidade, aqui, essa linha curva, ela me dá a noção de que ela levantou esse pé e olha o coelhinho, que é uma figura bem, né, bem importante ali na vida da Mônica, bem conhecida da gente. Ela está girando esse coelhinha, ela está girando esse coelhinha, ela está girando esse coelhinho, ela está girando esse coelhinho, que será que ela vai fazer, hein, atrás de quem ela está correndo em quem ela vai bater, adivinha? Bom, então, bom, então, bom, então, esses traços que foram inseridos ali nessa imagem da Mônica são chamadas de linhas cinéticas. As linhas cinéticas, elas constituem o elemento comunicativo que ajuda no reconhecimento visual dos objetos representados. As linhas podem representar elas mesmas, podem representar um objeto ou contorno de objeto. Ela pode criar um relevo ou superfície, dar ideia de luminosidade, além de representar ações concretas e movimentos, que é o nosso caso aqui, né? Então, voltando na imagem da Mônica, ali nós temos a indicação das linhas cinéticas. Vamos relembrar, então, ó, essa linha aqui da velocidade, né, que ela está correndo. Aqui, a linha do pé que se levantou para dar o passo e o coelhinho que ela está girando, provavelmente ela vai atirar no cebolinha, né? Para quem conhece as histórias. Bom, então, nosso segundo quiz. Vamos ver como está o seu conhecimento até este momento. Na atualidade, como podemos representar o movimento? Letra A, por meio de códigos inseridos na imagem. Letra B, somente com cores. E letra C, por meio de palavras. Como que você acha que podemos representar essa noção de movimento? Letra A, B ou C. Letra B, somente com cores. 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 E aí, será que você conseguiu acertar essa questão? Estava fácil, não é mesmo? Então, na atualidade, como podemos representar o movimento? Por meio de códigos inseridos na imagem. Então, letra A, como nós vimos, aquelas linhas que dão aquela sensação, aquela ilusão de movimento na imagem. Desculpa, arte cinética. Mas o que, então, seria essa arte cinética? Quando que ela surgiu? Quando que começou a se usar com esse nome? Na tradição artística, nós podemos, é possível localizá-la, por exemplo, no Manifesto Realista de Antônio Pezner e na Ungabo, em escrito de Laszlo Morrolli Nagy, não sei se está certa essa pronúncia, e nas páginas da revista de arte argentina Madi. Então, nós temos aí, né, algumas referências de onde localizar esse termo, né, arte cinética. O termo é efetivamente incorporado ao vocabulário artístico por volta de 1955, por ocasião da exposição Le Movemon, o movimento, na galeria parisiense Denise René, com obras de artistas de diferentes gerações. Ali, então, nós tínhamos Marcel Duchamp, Alexander Calder, Victor Vassarelli, Paul Burin, entre outros. Então, esse termo, arte cinética, ele aparece mesmo lá por volta de 1955, nessa importante, né, exposição envolvendo aí artistas bem conhecidos. Então, falando em artista conhecido e de arte cinética, vamos falar um pouquinho de Alexander Calder. Você já ouviu falar nele? Conhece? Acho que você já deve ter visto algumas imagens de obras dele. Então, é o caso dos famosos, né, arte cinética, é o caso dos famosos móviles de Calder, cujo movimento, ele independe da posição e do olhar do observador. São construídos com peças de metal, pintadas, suspensas por fio de arame. Os móviles movem-se ao sabor da aragem mais suave, produzindo efeitos mutáveis em função da luz. Ao observador, cabe contemplar o movimento inscrito nas obras, desenhos quadrimensionais, quadridimensionais, como que é Calder. Tá, professora? Que bonito, né, que poético, mas eu não entendi nada. Me explique melhor. Então, o que quer dizer esse texto? Que Calder, né, ao criar suas obras, suas esculturas, né, então como elas eram lâminas, que ele poderia colorir, né, penduradas em fios, e essas esculturas, elas, ao passar a brisa, o menor movimento do vento, do ar, elas se movimentam e com a luz, elas criam efeitos visuais, criam formas, né, conforme elas se movimentam, conforme essa luz vai iluminando, vai criando essas cores, esses contrastes. Então, você, tendo aquela obra, você tem muitas possibilidades e uma mesma, né, de uma mesma visualização ali. Observe essa imagem. A origem latina do termo mobile, né, não foi o Calder que inventou, tá? Ela quer dizer movimento. Nas artes visuais, a noção é empregada para nomear esculturas. Em geral, elas são abstratas, compostas de materiais leves, suspensos no espaço, por meios de fios. As peças movimentadas pelo ar se caracterizam pelo equilíbrio, leveza e harmonia. A especificidade da arte cinética, dizem os estudiosos, é que nela o movimento constitui o princípio de estruturação. O cinetismo rompe, assim, com a condição estática da pintura, representando a obra como um objeto móvel, que não apenas traduz ou representa o movimento, mas está em movimento. Então, o que dizer todo esse texto? Que até esse tempo, a pintura, a escultura, elas eram estáticas, né? Você tinha uma estátua ali parada, você congelou aquele momento. A partir daí, você tem movimento. Então, essas obras, elas já não estão mais estáticas, mas estão em constante transformação, dependendo do momento. Então, uma terceira questão, vamos testar seu conhecimento até aqui. Qual é a especificidade da arte cinética com relação ao movimento? Letra A. É que nela o movimento constitui o princípio de estruturação, a obra como um objeto móvel, que não apenas traduz ou representa o movimento, mas ela está em movimento. Então, essa letra A. Letra B. É que nela o movimento é representado com maior precisão. E letra C. É que nela o movimento depende do olhar do espectador. Letra A, B ou C. letra C. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alexander Calder, e nós vimos que quem usou esse termo mobile por primeiro foi Marcel Duchamp. Então, eu espero que você tenha gostado e nos vemos em breve.